Primeiramente, seja bem-vindo ao Náutico. A gente veio aqui com uma grande expectativa para 2025. E eu queria fazer uma pergunta que eu queria fazer a você. Qual a sua expectativa, o que você está esperando? Qual o seu sentimento vindo aqui para vestir a camisa do Náutico? Quais são os seus objetivos vindo para cá? E, assim, realmente, qual a sua expectativa vestindo a camisa ao vírgula? Boa noite a todos. Bom, a minha expectativa não pode ser diferente, né? Uma expectativa boa de venho para ajudar o Náutico. Realmente, de coração, venho para ajudar o Náutico a conquistar seus objetivos em 2025. Claro que eu tenho meus objetivos individuais, né? Mas, com prioridade, o Náutico acima de tudo, né? Vamos subir, se Deus quiser. Vamos para mais uma pergunta agora. Seja muito bem-vindo ao Clube do Náutico. E a pergunta que eu queria fazer para você é que, hoje, no elenco do Náutico, a gente tem uma grande concorrência entre atacantes. Como você se sente com essa concorrência? Bom, me sinto bem, é uma concorrência sadia, né? Estou chegando agora, tenho que conquistar meu espaço. Essa é uma decisão do Marquinhos. Vamos trabalhar no dia a dia ali, ele vai conhecer. E, quando ele optar por mim, eu vou abraçar a oportunidade, vou me entregar dentro de campo para ajudar o Náutico a conquistar sempre a vitória. Agora é imprensa. Helio, boa noite. Então, primeiramente, eu queria agradecer a Deus pela oportunidade que eu venho recebendo de poder representar o Náutico, né? Um clube de tradição aqui do Nordeste. Venho acompanhando essas últimas temporadas, né? Vi que poderiam chegar um pouco mais longe, mas, enfim, já passou, né? Agora eu penso em 2025. E sobre a minha temporada de 2024, todo jogador sonha em jogar fora do país, então recebi minha primeira oportunidade nessa temporada. Infelizmente, machuquei no quarto jogo. Mas, é complicado até falar disso, mas eu superei esse momento. Retornei para o Brasil, né? Cuidei da minha lesão muito bem. Não tive nenhum problema, sendo que passei por todas as avaliações do clube sem nenhum problema. Já venho treinando bem, aprimorando a parte física já. E sobre gols, né? Claro que não é um atacante que espera ver esse momento, mas também existem outras formas de ajudar a equipe, né? Sou um jogador que me entrega muito dentro de campo. Sou um jogador que atua pelo lado do campo. Busco sempre atacar o espaço em profundidade para estar sempre criando uma oportunidade de gol para os meus companheiros. Boa noite, seja bem-vindo. Eu queria que você comentasse um pouquinho da possibilidade que você vai ter, já agora, não sei se você já sabe, o Náutico vai realizar dois jogos de treino. E também das particularidades, né? A gente sabe que a experiência internacional sempre é o mais diferente. E ainda mais no país como a Coreia, eu queria que você citasse como é que se pronuncia o nome do treino do time e o que é que você achou de mais curioso que pode contar para a gente. Bom, então, já tem dois amistosos marcados, né? A gente já passou pela primeira semana, foi uma semana mais de adaptação. Iniciamos hoje, hoje à tarde, a segunda semana com carga máxima, já visando, né? Esses dois amistosos. É uma oportunidade boa. O Marquinhos vem trabalhando bastante com a gente. A gente vem assimilando bem a ideia de jogo dele. Então, é uma boa oportunidade, claro. O grupo está se conhecendo. Cheguei há pouco tempo, mas os que ficaram, os que chegaram, são pessoas de caráter. Bem comprometidas com o objetivo do Náutico, né? O último clube que eu estava era o Kyugnan FC. E, pô, é bem legal, eu gostei. Só que, infelizmente, eu tive esse problema lá, né? E o que eu pude absorver de lá é que o profissionalismo, né? Eu pude absorver bastante. Sou um jogador que me cuido muito mais fora de campo também, né? E sempre trabalhando mais para buscar evoluir. Com muita umidade, pé no chão, vou conseguir dar essa volta para o cima aqui no Náutico. Mais uma pergunta agora da Globo. Qual foi essa lesão que você teve lá na Coreia? Como foi o processo de tratamento? Eu queria aproveitar para te perguntar, tu lembra contra quem foi o seu último gol? A lesão que eu tive foi no ligamento colateral medial, né? Não passei por cirurgia. Foi um procedimento, uma recuperação conservadora. Retirei para o Brasil, trabalhei. Trabalhei dois meses, já estava hábito. Só que devido a... Eu voltei em meia temporada do Brasil, né? Então eu não queria voltar e buscar algum time meia boca, entendeu? Porque tinha que melhorar a parte física, né? E tu lembra contra quem foi o teu último gol? Aí isso quer complicar, né? Infelizmente, marquei o meu último gol contra a equipe do Náutico. Eu queria que tu comentassem essa coincidência e também se puder falar sobre essa questão da lesão. Quando foi que você voltou a fazer a parte do trabalho físico? Se você já está 100% apto a ajudar o Náutico? Eu queria que comentassem essas coisas, por favor. Não, com certeza. Já estou 100%, sendo que passei sem nenhum problema com as avaliações clínicas, né? Estou bem fisicamente. É isso, beleza? Muito bem. Muito bem, essa foi a coletiva com o atacante Borges. E agora, por favor, o Náutico. Foi o mito, foi o mito. Fez o prático aqui, o mito. E aí a gente vai fazer o seguinte... Hélio, eu queria começar perguntando para você sobre o seguinte. Já foi muito falado na entrevista coletiva sobre o 2024, que não foi bom. Teve a questão da sua lesão e, obviamente, nenhum jogador gosta de parar por conta desse tipo de problema. Retomada no Náutico, esse é talvez um lema para a tua carreira nessa chegada aqui no clube? Com certeza, eu vejo como uma oportunidade que eu posso dar para uma reviravolta aqui na minha carreira. Eu venho para agregar. Estou muito feliz, muito motivado para essa temporada de 2025. E eu creio que eu possa agregar. Já tive um acesso em 2020 com o clube do Remo. Então, gostei como é essa competição. Mas, claramente, antes da Série C tem Pernambucano, tem Copa do Brasil, Copa do Nordeste. Então, isso vai ser muito importante para a gente nos dar confiança quando chegar o momento da Série C. Fala um pouco sobre o teu perfil, para o torcedor que está aqui acompanhando. Jogador de mais velocidade, jogador que gosta de infiltração. Como que é o Helio Bosch? Me diz aí. Então, eu sou jogador que atua pelo lado do campo. Sou jogador de velocidade, gosto de descer um para um e não me escondo do jogo. Sou um jogador que me entrega demais em busca da vitória sempre. E sempre procuro, na linha de fundo, estar servindo meus companheiros para criar oportunidades de gols. A gente teve um ano onde o Nautico foi bem de centroavante. Você já conhece o elenco. A gente tem Paulo Sérgio, tem Bruno Mezenga. Em relação aos jogadores de beirada, houve uma certa dificuldade. Gustavo Maia, mais para esse segundo semestre, foi quem conseguiu engrenar mais com a equipe. Existe essa lacuna, esse campo a ser preenchido. Você é um dos atletas que está vindo para ocupar essa posição. Fala um pouco sobre essa responsabilidade e o contato com o elenco do Nautico. Como é que está esse dia a dia? Com certeza. É uma responsabilidade muito grande representar essa torcida. Uma torcida muito gigante. É um clube que tem uma tradição enorme aqui no Nordeste. E... Eu venho para ajudar realmente, de coração. É uma oportunidade muito boa na minha carreira. Sou jogador novo. Estou aqui à disposição do Marquinhos. Para quando ele me der a oportunidade, eu vou me dedicar ao máximo dentro de campo. Para sempre buscar o objetivo do clube. E aí vamos falar agora de uma questão de pressão. O Nautico está indo para o terceiro ano na Série C. Isso é absolutamente incomum. O Nautico tem uma tradição de muitas participações na Série A, participações também na Série B. Mas na Série C, realmente é algo raríssimo de acontecer. Infelizmente, uma sequência de três anos. A torcida está impaciente. O pessoal está chateado. Está ferido. Então, é uma pressão que antes mesmo do time já entrar em campo, no começo da temporada, ela já vai existir. O pessoal já vai estar realmente querendo apoiar, mas ao mesmo tempo com uma paciência não tão grande. A gente sabe que muitas vezes o jogador chega e diz, não, tem uma paciência. O time está se ajustando, o próprio treinador. Como lidar com uma torcida de um clube que está nesse contexto? Não tem outra maneira. Entregar resultado para a torcida nos apoiar. Uma torcida que eu venho acompanhando, não abandono o clube. E ter esse fator da torcida, com certeza, é um jogador a mais. E vai ser muito importante para a nossa temporada de 2025. Marquinhos Santos. Como é que está sendo o trabalho com ele? Está aprendendo bastante? Como que é? Não, então, essa primeira semana foi uma semana de adaptação, de carga, de retorno aos treinos. O elenco está se conhecendo, né? E iniciamos hoje, a segunda semana, com carga máxima já. Hoje é tarde, treino pegado, com chuva. E já avisando esses dois amistosos que a gente tem pela frente, né? Então, vai ser uma oportunidade muito boa para estar observando o nosso time. Se Deus quiser, vai estar tudo certo. O mais importante também é não ter nenhum jogador que venha se lesionar, né? Para ter um elenco cheio para 2025. Espera, quem sabe, daqui a um ano, estar de volta aqui para estar celebrando o acesso à Série B? Então, com certeza. O objetivo maior, realmente, de todos os elencos é esse, o acesso, buscar o acesso, né? Mas, obviamente, tem um longo caminho pela frente, né? Não vai ser fácil, mas com muita umidade, muito trabalho no dia a dia, né? Vamos estar buscando esse objetivo. Só, Maduro, você é natural de? Sou de Belém. É de Belém. Eu percebi pelo sotaque. Em 2016, chegou um atacante aqui no Náutico, chamado Rony, que eu acredito que você conhece bem. E Rony, ele chegou e fez muitos gols, foi destaque na Série B. Infelizmente, o Náutico não subiu naquele ano. É uma referência para você, claro, o Rony hoje no Palmeiras. Sim, com certeza. Eu acompanho o Rony, né? Surgiu no Remo, né? E veio para cá e teve um destaque, né? E também conversando com o Kuk, né? Ali, ele vem me dando ali uns conselhos para estar sempre buscando evoluir. Perfeito. Está certo, então. Helio, obrigado aqui pela participação. Boa sorte. Renato, Renato. Oi, Chapo. Pergunta rapidinho para ele, só se... Só uma pergunta aqui. Só rapidinho. Ele é ponta e lateral, mas pergunta para ele se ele for avaliar de 0 a 10, qual a diferença? De ponta e de lateral. Pronto, a pergunta é a seguinte. Diz que você também gostou de atuar também pela lateral, seria isso? Se fosse para fazer uma... Ponta e lateral. Ponta e lateral. Se fosse para fazer uma avaliação de 0 a 10 de cada uma, como que seria? Pode repetir, por favor. Que você atua tanto como ponta, como também com lateral, seria isso? É, eu atuo mais na frente, né? Mas se no decorrer do jogo ali precisar, eu consigo desempenhar um papel também. Mas aí é o plano B, né? É o plano B no caso. Seria mais um plano B, né? Uma questão de lateral, não fazer lateral, né? Eu gosto de atuar mesmo na frente. Acho que está respondido, né, Chapo? É, eu achei que ele... Deu para ver que ele não quer jogar de lateral. Não, quer ser atacante, quer ser atacante. Não, quer ser atacante, quer ser atacante, quer ser atacante.